A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Prefeitura Municipal de Itapes, através da Secretaria e Conselho Municipal de Saúde, irá promover a primeira Conferência Municipal de Saúde das Mulheres, com o tema principal, Saúde das Mulheres, Desafios para Integralidade com Equidade. O evento será realizado no dia 19 de maio na Câmara Municipal de Vereadores de Itapes, com o início programado para as 8 horas da manhã. Após a palestra, a gente vai ter grupos de trabalho, e é junto com a população que a gente vai discutir, construir metas diante de todos os desafios encontrados no dia a dia. Então, a gente precisa que a comunidade venha para que a gente possa discutir junto, para poder estar mostrando para o Estado e a nível nacional as nossas queixas, os nossos anseios, o que a gente precisa para conquistar essa igualdade. Então, é fundamental que todas as mulheres e homens também participem da nossa conferência. Essa é uma oportunidade para a população Itapes, e particularmente as mulheres, de ter um canal onde elas vão poder colocar as suas questões, os seus anseios, as suas dúvidas, e vão tentar, como disse a nossa companheira, construir uma política aqui no município que vá para a Conferência Estadual e a Nacional, que é essa ideia do movimento Todo Saúde, de construir uma política para as mulheres melhor ainda do que está. Então, essa é a oportunidade de Itapes participar. Então, é um dia só, nós estamos conclamando a todas as mulheres que puderem, para participar na Câmara, elas serão bem-vindas, nós estaremos lá à sua espera. É importante aí, aqui no convite, a gente tem o tema amplo e geral, mas essas comissões, nós vamos ver os cinco grupos, elas evidentemente vão discutir algumas questões importantes da saúde da mulher, como a violência contra a mulher, a questão do trabalho da mulher, essas coisas todas que acontecem dia a dia. E essa é a oportunidade de qualquer mulher da sociedade civil participar e colocar o seu problema, aquilo que ela está vendo todos os dias e quais as soluções. E a gente sabe que essa questão da violência contra a mulher é uma coisa que acontece diariamente. Então, a questão do aborto, enfim, uma série de coisas que, pela primeira vez, nós vamos discutir aqui em Itapes. Isso aí, a gente tem que dar essa importância, porque é propósito nosso, da Secretaria, nosso particularmente, de fazer com que o Conselho Municipal de Saúde seja mais participante, tenha uma chegada da sociedade civil no meio do povo com mais eficácia. E a gente tem que dar essa importância aqui em Itapes.